Eu fiquei uma hora tentando configurar o Wi-Fi do jogo pra funcionar O Wi-Fi do... Eu espero de coração que funcione, meu Nintendo Wii U Não sei o que tá acontecendo com ele, tá com problema Ah, não, jogo... Não, 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 não... Ah, como eu não te acostar, caralho? Não, já começou Eu não posso jogar Sério que na hora que eu ia gravar Sério que na única hora do dia De merda Edit Merda, Edit Merda, Mega Posta que não vai, não consegue, não pode Tão ódio, tão ódio, profundo Tão ódio Eu só tenho um tempo de um dia pra gravar Ontem tava funcionando Tava funcionando, Will Eu tento trazer vídeo Tão ódio, tão ódio, profundo Eu só quero jogar a merda do jogo Eu só quero jogar essa Eu só quero jogar esse pedaço Dá pra colaborar Que que eu vou gravar aqui? Eu vou fazer imitações Puta, vagia, safada, vagabunda, estranha, chata, pobre, desgraçada, prostituta, rapariga, esquipo Vamo na, na Mãe Olha o tamanho desse cordão musical, achei que era meu Pena Ô pedaço de chu Ou vou ter que te jogar pela parede Aê Cadeirante, feia, aleijada, aloprada, atropelada, burra, idiota, cachorra, cadela, presidiário, fedida, otaka, filha da puta, degenerada, gorda, paranoica, louca Porque ninguém usa mais cabo de rede É muito devagar cabo de rede, né Pra colocar num vidro game, né Ô senhor japonês, você criou Rede Resolve o problema Agora eu tô com um problema que não tá funcionando no Wi-Fi, do Wii U Tá tudo conectado, minha casa tá conectado no Wi-Fi É a casa inteligente Nossa, que ódio que eu tenho, que ódio que eu tenho dentro da minha alma Vontade de te explodir, te explodir, jogar uma bomba Bom, eu já tô rouco já Já tô ficando rouco já Muito bom, viu, Wi-Fi Obrigado por estragar o meu Bom, eu já tô rouco Porra, encheu o cu de cachaça ontem aí e não acompanhou a porra do Problema Nunca deu problema Nunca, nunca Porra, encheu o cu de Problema Saindo até sangue do meu nariz Tô gripado Saindo até sangue do meu Foi postado de manhã cedo aí, ô viado Acompanha a porra do grupo, caralho